Olá amigos, vou-vos contar uma coisa, os atletas que são muitas vezes nossos ídolos, não são mais saudáveis, têm melhor condição física, agrava isso, não são mais saudáveis, alta competição é tão prejudicial quando ser sedentário e todos nós estamos ligados à atividade física e que fizemos desporto com bastante intensidade e grande volume, sabemos disso, que não descansámos o suficiente, que provocámos demasiadas lesões, muito volume, muita intensidade, não combinámos bem essas situações e hoje quando chegamos aos 40, temos mais mazelas do que qualquer cidadão que não tenha feito um desporto competitivo, um desporto de contacto, por exemplo, no meu caso eu joguei basquetebol, handball, futebol, isso deixa algumas mazelas. Portanto, muito cuidado quando copiamos os treinos dos grandes atletas, até porque eles, na maior parte dos casos, usam drogas, abusam do seu corpo e como tal pagam a fatura e se tu não queres ter os mesmos problemas, tens que dosear um pouco os treinos, a intensidade e muito aquilo que fazes não pode ser igual ao das pessoas que têm outro tipo de regimes e são profissionais em aquilo que fazem.